Oferecimento, Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, COFES, MRV, mais de 3 mil chaves entregues na Paraíba, mais do que imóveis, construímos sonhos, Delta Engenharia, certeza de qualidade, Construtora Maçai, vale mais pra você, Mariano Imobiliária, Novos Tempos, Nova Marca, Construtora Tropical, construindo qualidade de vida, ligue 839-8212-9289. Olá, bom dia, obrigado pela audiência. Estamos começando mais um Tambaú Imóveis. Hoje vamos falar sobre separação, divócio, partilha e inventário. Quais são os seus direitos? Para falar conosco, receba aqui os advogados, que são Dr. Gabriel Honorato e Ana Carla Lopes. No giro de ofertas, você vai ver também todas as oportunidades das melhores construtoras imobiliárias da Paraíba. E também, no Momento Imobiliário, mais uma dica importante e inédita do jornalista Carlos Cleira. Você, telespectador, pode participar ao vivo aqui com a gente, através do número do WhatsApp 998-54-2857. 998-54-2857. Tambaú Imóveis está no ar. Todo relacionamento pode chegar ao fim, trazendo junto também alguns problemas legais. E você também pode levar esses problemas ao Poder Judiciário. Vamos ver todos os detalhes na reportagem da jornalista Thais Alencar. Veja. Quando o casamento chega ao fim, as partes envolvidas devem procurar a melhor forma de resolver tudo. Sobretudo, quando existem filhos do casal. A atenção deve ser sempre maior com os pequenos. Existem algumas formas de divórcio. Essa advogada explica quais são. Hoje, se tem mais interesse no divórcio, que é o fim realmente do casamento. Enquanto a separação, ela é só uma dissolução da sociedade conjugal. Ela é um pouco menos do que o divórcio. A divisão dos bens do casal é uma das principais dúvidas quando se inicia o processo de divórcio. Existem hoje, no ordenamento jurídico brasileiro, quatro tipos de regime de bens. É o regime parcial de bens, que é o regime legal. Se o casal, por acaso, se esquecer, não determinar, vai ser esse o regime de bens deles. O regime de comunhão universal, que é o que normalmente era utilizado antigamente. O regime de separação, que pode se dividir em separação convencional, quando as partes realmente desejam ter os bens separados. Ou a obrigatória, quando há, entre os nubentes, um com mais de 70 anos. E o menos usado no Brasil, que é o regime de participação final nos aquestes. Ainda falando sobre a questão dos bens, mas agora com outra conotação. Os questionamentos são frequentes quando o assunto é herança, divisões, contestações. Quando há divergência entre os herdeiros, os processos na justiça podem correr durante muitos anos. O juiz da vara de sucessões deixa claro que tudo se inicia no inventário, que consiste no procedimento judicial, que envolve o levantamento de bens da pessoa falecida, dos herdeiros e de todas as características necessárias para dar prosseguimento jurídico à questão. A primeira providência é cada um dos herdeiros se reunirem e buscar o bom senso. Essa é a primeira providência, porque sem bom senso, sem uma paz entre eles, o processo não evolui, o inventário só tende a trazer constrangimento, confusão entre eles e nada que acrescente. Feito isso, é necessário ter a assistência de um advogado. Se a pessoa não puder contratar um advogado particular, ela se dirige à Defensoria Pública, que há advogados que são do Estado, que prestam o serviço. Para falar sobre separação, divórcio, partilha e inventário, nós recebemos aqui os advogados e especialistas no direito de família e de sucessão, Gabriel Honorato e também a doutora Ana Carla Lopes. Você, telespectador, pode participar aqui ao vivo, especialmente pelo nosso WhatsApp 998-54-2857. Vou repetir, 998-54-2857. Bom dia, bom dia, doutora Ana, bom dia, doutor Carlos Honorato. Gabriel Honorato. Gabriel Honorato, eu quis chamar de Carlos, desculpe. Bom dia, Rondon. Mas eu quero lhe perguntar o seguinte, emenda constitucional de 2010, que modificou algumas coisas no direito de família, especialmente a questão de ir direto para o divórcio, o senhor tem nada a nos dizer, bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, Roma, uma satisfação enorme voltar ao programa, ainda mais hoje aqui ao lado de minha amiga Ana Carla Lopes, e ainda mais para falar sobre um assunto que tanto me apetece, que é o direito das famílias. A emenda constitucional número 66, barra 2010, ela tem importância muito grande porque ela representa uma mudança de filosofia, uma mudança de paradigma no direito de família. Antes a gente tinha a família como um fim em si mesmo, e a gente passou para a ideia da família eudemonista, que prega a ideia da felicidade e da autorealização de cada um dos seus membros. Por consequência disso, parou de se analisar culpa no fim do relacionamento, e também parou de ser necessária o ajuizamento de uma separação judicial prévia para, após dois anos, convertê-la em divórcio. Essa é a principal mudança do ponto de vista procedimental da emenda constitucional número 66, barra 2010, no direito das famílias. Agora, o Código Civil fala ainda da separação. Então, com essa mudança na Constituição, que é a nossa carta magna, vamos dizer assim, na pirâmide é quem mais determina tudo para as demais legislações, acabou o divórcio ou não? Ou acabou a separação ou não? Não, então, essa é uma discussão, mas o entendimento que se prevalece é no sentido de permitir a separação, haja vista a não exclusão, nada impede a pessoa entrar com a separação e depois convertê-la. Mas, do ponto de vista pragmático, é muito mais fácil você entrar já com divórcio e postular, nesse sentido, a imediata dissolução do vínculo conjugal, como, inclusive, disse nossa amiga também, Andressa Maia, que apareceu no VT aí anteriormente. Muitas perguntas, você pode continuar aí mandando as suas dúvidas através do 9, 9854-2857. E, assim, doutora Ana, muita polêmica se fala e se fazia sobre a fidelidade. A infidelidade hoje é motivo de separação e tem outros temas ao Poder Judiciário, principalmente na questão penal ou não? Bom dia. Bom dia, Romulo. Bom dia a todos de casa. O dever de fidelidade conjugal, ele continua no ordenamento jurídico e ele deve ser respeitado pelos cônjuges. Inclusive, o seu descumprimento, ele pode ser já uma indenização por dano moral em favor do cônjuge lesado. Então, essa fidelidade, esse dever de fidelidade recíproca, ela permanece no ordenamento jurídico e deve ser respeitado pelos cônjuges. Mas, antigamente, era um dos motivos da separação. Por exemplo, ela tinha até a questão penal. Hoje existe e como é que fica isso? Não, não existe mais. Mas, é como eu falei anteriormente, existe a possibilidade de se pleitear essa indenização por dano moral, caso o cônjuge lesado sinta-se, enfim, lesado para pedir para pleitear essa indenização. Obviamente que dependendo de cada caso concreto. Pô, Gabriel, muita gente perguntando aqui o que se faz para se conseguir requerer um divórcio. Qual é o procedimento? Se isso demora? Qual as atribuições da justiça para conceder? Então, o primeiro ponto para divorciar-se é você procurar um advogado. Aliás, o primeiro de tudo é a vontade, né? Uma vontade que ela é de forma unilateral, que independe da vontade da parte contrária. Procura-se um advogado e aí, como o doutor Sérgio disse na reportagem, inclusive, se a pessoa não tiver acesso à constituição de um advogado, procura um defensor público. Estamos aqui ao lado de Ana Carla Lopes, filha de uma referência da Defensoria Pública. E, a partir desse instante, se aglimeará todos os documentos, procurará dar entrada no divórcio, fazendo toda a parte de divisão de bens, se tiver filho, definição de guarda, se tiver alimentos, definição de alimentos. E esse divórcio pode ser pelo caminho extrajudicial ou judicial. A depender das celeumas, se estiverem envolvidas, um divórcio pode demorar mais ou pode demorar menos. Muita gente perguntando, obrigado mesmo pela audiência. O Pedro de Santa Rita diz assim, eu moro há dois anos e isto caracteriza algum compromisso, doutora Ana? Se eles moram juntos e têm a intenção de constituir família, então, já está caracterizado aí a união estável. Então, ele vive, sim, em união estável. Se mora há dois anos? Se mora há dois anos, tem a intenção de construir família, então, está caracterizado, sim. E a união estável, ela dá algum direito ao presidente, para a companheira dele? Dá, claro que dá. O regime adotado nas uniões estáveis é o da comunhão parcial de bens. Então, todos os bens que foram adquiridos pelo casal na constância da união, eles devem ser partilhados na proporção de 50% para cada um. Doutor Gabriel, Renata de Intermares diz assim, faz 10 anos que um processo de inventário de minha família está rolando e imóvel que ela tem, ela deseja vendê-lo. É possível isso? Então, tem alguns inventários judiciais que terminam demorando mesmo, principalmente quando há conflitos familiares, conflitos entre os herdeiros. Isso termina fazendo com que uma vara judicial, nós temos uma vara das sucessões aqui em João Pessoa, que é coordenada pelo doutor Sérgio, falou antes, tem milhares de processos para apreciar e construir um consenso termina sendo um caminho muito mais fácil. Para vender um imóvel antes de finalizar o inventário, precisaria haver uma razão para que houvesse uma autorização judicial, nesse sentido, ou um consenso entre os herdeiros. Submete-se à venda daquele imóvel, se não houver um consenso também e houver alguma necessidade para a venda, perderia-se a venda e o dinheiro seria depositado em juízo. Tem aqui o Celso Magabeira, posso dividir, doutora Ana, os meus bens em vida para os filhos, como devo fazer? Não, em vida não, porque não existe herança de pessoa viva. Então, isso é o chamado Pacto Corvina, que é vedado pelo ordenamento jurídico. Então, ele não pode vender esse direito sucessório dele. Apenas, enfim, vai transmitir com a morte dele. Doutor Gabriel, a Priscila de Curiosas Armas, ela disse que tem dois filhos, um de seis e outro de oito anos. Diz que o pai já faz dois anos que saiu de casa e não quer pagar nada, porque diz que é autônomo, que não tem renda. O que é que ela tem que fazer? Então, a obrigação alimentar, ela é indispensável. Ela é uma obrigação da parte e o pai não pode se excusar sob a alegação de não ter renda, de ser autônomo. Ela tem que entrar com a ação judicial de alimentos e, a partir de uma análise das condições de quem vai pagar e da necessidade, será arbitrado pelo juiz um montante a ser pago pelo profissional autônomo que ela mencionou. Eu estou aqui com o Elias de João Pessoa. Ele diz o seguinte que, mesmo para vender, ele é casado. Ele tem que ter a assinatura da esposa dele no imóvel que ele quer vender? Tem, tem que ter, dependendo do regime, ele tem que ter, sim, a assinatura da esposa. Dependendo do regime de bens adotado por eles no casamento. Muita gente perguntando. Aqui também tem uma pergunta do Alessandro e da Priscila. Não, a Priscila já falei, do Alessandro. Ele tem cinco filhos querendo vender o imóvel na minha cidade, só que ele tem cinco herdeiros, ele está dizendo que quer vender o imóvel, mas um dos herdeiros não concorda. O que é que ele pode fazer, doutor Gabriel? Então, a pessoa tem livre disposição para comercializar, para transacionar seus bens. Às vezes a gente pega uma questão de uma forma muito resumida e pode tentar apresentar uma solução que talvez não seja adequada no caso concreto, quando a gente avalia todas as peculiaridades. Mas, de antemão, a priori, pelo menos, ele poderia, sim, vender o imóvel e os herdeiros apenas poderiam tentar negar essa comercialização desse bem se houvesse algum perigo de própria manutenção do bem da pessoa idosa. Se o Alessandro, o que disse? Se o Alessandro for uma pessoa idosa e os riscos com a manutenção dele for recair sobre os filhos. Então, tem várias perguntas aqui. Tem uma outra pergunta, ela mora no Valentina, ela diz que tem um imóvel financiado e a pessoa quer comprar o imóvel, mas não quer transferir no banco. Qual é o conselho que a senhora dá, porque ela fica com medo que está tudo no nome dela? É, realmente é para ter medo mesmo, até porque a dívida vai continuar com ela, já que não quer transferir, ela não quer transferir a dívida, é isso? Ela diz que a pessoa que está comprando não quer transferir porque não tem renda, quer ficar num contrato particular de compra e venda e ela fica com medo de ter um problema, a pessoa morrer, os filhos, herdeiros. Claro, então... E o atraso, né? Claro, o atraso do pagamento das parcelas, né? Exatamente. Então, vai recair sobre ela esse ônus. Não é... não faça isso. Vamos a um... muita gente perguntando aqui, eu tenho uma pergunta aqui do cidadão que diz o seguinte. Bom dia. Eu queria saber se uma pessoa que compra o repasso do imóvel, que é a mesma coisa, ela pode fazer um documento em cartório, ela comprou o financiado, mas mesmo financiado ela pode fazer um documento em cartório deixando para os filhos, doutor Gabriel Norato. O contrato de compra e venda, se bem entendi, ele gera um direito para o prometente comprador que, assim como outros direitos da pessoa falecida, eles são herdados pelos herdeiros. Você está com o tempo? Confira agora as ofertas da Luxo Imobiliária e da Eni Aulanda Construtora. Acompanhe. Se você pensou em investir em um dos bairros mais tradicionais da capital João Pessoa, Jaguaribe, essa é a oportunidade. Angélica, que empreendimento a Luxo Imobiliária traz para a gente? Trazemos para você hoje o José Pessoa. Vem comigo que eu te mostro? O José Pessoa Residencial está situado em uma excelente localização no bairro de Jaguaribe. O edifício possui cerca elétrica energizada, antena coletiva, pré-instalação de splits em todos os quartos, contando também com espaço gourmet, WC de apoio para a área de lazer, todas as unidades com dois quartos sendo uma suíte, varanda, etc. Previsão de entrega para setembro de 2019. E a construtora está pagando para o cliente e TBI, registro de cartório e também a taxa do banco. Não perca a oportunidade porque é por tempo limitado e saldo sem cobrança de INCC. Quer saber mais sobre esse empreendimento? Nossos corretores estão esperando sua ligação para passar todas as informações. O que é que você está esperando para sair do aluguel? Vem com a gente? Giros de ofertas com novidades para você hoje. Olha, muito luxo, sofisticação e, é claro, qualidade de vida. Essa novidade que vai nos contar é a Alisson Holanda. É um prazer para a IN Holanda Construtora fazer essa parceria com o Tambaú Imóveis e trazer para vocês cada dia mais as nossas novidades. A IN Holanda Construtora viva a nova fase. Há 20 anos dedicados à construção civil, formei uma base muito sólida de reconhecimento que nos levou a lançar nosso mais novo empreendimento, de maneira sólida e coerente ao mercado e aos anseios dos nossos clientes. Hoje, o Prime View já é um sucesso de vendas consolidado e nos próximos programas vamos apresentá-lo em todos os detalhes para vocês. Convido a todos a conhecer a fundo nosso projeto para o Prime View e fazer uma visita aqui no Holandas Prime, o primeiro empreendimento entregue pela IN Holanda Construtora e visitar a loja Conceito do Prime View, um ambiente totalmente interativo, onde você vai conhecer cada detalhe desse projeto sofisticado e inovador que chegou encantando o mercado de mobilidade de uma pessoa. No próximo programa, a arquiteta Raquel Holanda irá apresentar para vocês em detalhes alguns dos nossos destaques. E aí, ficou interessado? Então ligue agora, pois os corretores de imóveis estão todos de plantão. No próximo bloco, continuamos a entrevista aqui, conversando com os advogados Gabriel Honorato e também com a doutora Ana Carla Lopes. Vamos a um rápido intervalo comercial. Não mude de canal. Voltamos já. Vamos agendar a sua visita ao Tropical Ruby. Nossa, morar a 400 metros da praia e ter tudo à mão, próximo de verdade. O principal shopping da cidade, supermercado, academia de ginástica. Ter a comodidade de um edifício super moderno e com uma taxa super acessível de condomínio. São 22 pavimentos com plantas de 57 a 61 metros quadrados. Lazer na cobertura. Morar em Manaíra é uma excelente opção de investimento. Fernandinho Albuquerque, menina! Já está passando com tua filha linda aqui no Cabo Branco. Já, Silvia, eu adoro esse bairro. Ah, eu também adoraria morar aqui. Menina, a Delta lançou o Ondas do Atlântico aqui no Cabo Branco. Empreendimento completo e com as condições que só a Delta faz. Imagina as prestações do seu financiamento pagas pela Delta até a entrega do empreendimento. Que maravilha, vou já garantir o meu. Vai garantir o seu. Morar aqui no Cabo Branco realiza esse sonho que não há pé da Delta, que é certeza de qualidade. Quem gosta de música gospel? Então não perca o jogo do banquinho com grandes sucessos. Para sair da sombra e conquistar a fama, é preciso soltar a voz. A garotada faz um pagodinho com uma companhia pra lá de especial. E os nossos pequenos banqueiros mostram todo o talento para um time de jurados de respeito. Neste sábado, 3h15 da tarde. Programa Raul Gil. O Tambaú Imóveis está de volta e vamos conversar com o corretor de imóveis, Lúcio Trindade, que traz mais uma novidade do Parque Tropical. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Romulo. Mais uma vez, Romulo, nós estamos aqui para apresentar o Parque Tropical. Romulo, foi um sucesso de vendas no final de semana passado. Gente, lembrando a você, o Parque Tropical fica no Valentina de Figueiredo, próximo do PSF de Paraty. Esse empreendimento que você está vendo aí na sua tela. Duas piscinas, salão de festa, quadra poliesportiva, guarita com segurança. É um empreendimento completo. Isso aí, com documentação inclusa. Esse empreendimento é o único do estado da Paraíba de 3 dormitórios por R$ 129 mil. Meu amigo, 3 dormitórios por R$ 129 mil, só a construtora Tropical tem. Lembrando, é R$ 129 mil com documentação inclusa. Você está comprando imóvel? Você está querendo comprar imóvel na zona sul de João Pessoa? Para. Visita o nosso plantão de vendas. Estamos lá daqui a pouquinho. Já tem uma equipe de plantão a partir das 9 horas. Eu daqui a pouquinho vou estar lá presente para atender você. O melhor empreendimento da zona sul de João Pessoa é o Parque Tropical. E lembrando, viu, Romulo? Nós estamos lá com a presença do correspondente bancário para aprovar, meu amigo, sua carta de crédito na hora. Então, não perca esta oportunidade. É a chance. O Minha Casa Minha Vida voltou, tá? Estava parado, sem dinheiro, mas agora chegou a sua oportunidade. R$ 129 mil por três dormitórios. Anota esse número aí que você vai procurar a localização. E a gente manda mensagem para você pelo WhatsApp. R$ 129 mil de três dormitórios. Só a Construtora Tropical tem. Ligue agora, passe uma mensagem para o nosso WhatsApp. Hoje e amanhã, plantão no local com o correspondente bancário para você comprar seu apartamento hoje. Vá hoje que você compra seu apartamento. Construtora Tropical, construindo qualidade de vida. Obrigado, Lúcio. Até o próximo sábado. Se Deus quiser. Obrigado. E vamos agora para mais um giro de ofertas. Desta vez com a MRV e também com a Construtora Massai. Veja. Se o seu sonho é morar perto de tudo em um bairro completo, essa é a sua oportunidade. Paula Costa tem todos os detalhes de um grande empreendimento que a MRV traz para você. Isso mesmo, Rose. A MRV enlouqueceu. Sensacional a promoção esse mês. A entrada é dividida em até 72 vezes. Incrível. Além disso, a MRV está concedendo condomínio grátis por um ano para quem adquirir imóvel nesse mês conosco. A parcelinha é menor que o aluguel. Juntando a parcela do banco mais a MRV, fica aí em torno de R$ 500. Para quem comparecer esse sábado e o próximo aqui no plantão de vendas, ainda tem a mudança grátis. A mudança é por nossa conta. O empreendimento está pronto para morar. Área de lazer completa de clube. Além disso tudo, temos ITBI registro grátis. Para quem não sabe, o empreendimento fica aqui entre as BR-101 e 230, próximo ao macro. Está empreendimento pronto. Estamos te aguardando como corretores à sua disposição. É a sua oportunidade de sair do aluguel. Venha logo. Estamos aqui à sua disposição. Venha já. O Espacio de Veneza está pronto para morar no bairro dos estados. Você está a fim de comprar um imóvel? Dicas importantes agora com Flávio Melo. Espacio de Veneza no bairro dos estados, pronto para morar. Um empreendimento ideal para você. Bem localizado e com áreas comuns super equipadas e decoradas. Um empreendimento capaz de trazer para você muito conforto e prazer de viver. Recepção confortável, portaria totalmente equipada, apoio para os funcionários, sala administrativa para os cinco, salão de festas com ambiente gourmet, fitness, sauna, piscina com bar e ambiente para churrasco. Playground, mini quadra e espaço kids. Mais salão de jogos. Últimas unidades disponíveis. Com 91 metros, todas com 3 quartos, mais dependência de empregada e duas vagas de garagem. Duas vagas de garagem. Apartamentos especialmente projetados para você. Supreenda-se com o nosso Veneza. Esse é da Massai. Esse vale mais. Gostou? Então, ligue agora, pois os corretores de imóveis estão todos de plantão. Continuamos a entrevista com os advogados e especialistas, doutor Gabriel Honorato e também com a doutora Ana Carla Lopes. Você, de casa, pode continuar mandando as suas perguntas apenas pelo WhatsApp. Não tem como a gente atender aqui ao vivo. Mas o WhatsApp, nós vamos fazer a pergunta aqui ao vivo, é 998-54-2857. Muitas perguntas aqui. Doutora Ana, tem as pessoas perguntando o seguinte. Quanto tempo ela casada, ela pode pedir o divórcio? Depois da emenda constitucional, número 66, de 2010, não existe mais lapso temporal. Então, a qualquer momento, eu posso requerer o meu divórcio. Ou seja, casei hoje, amanhã eu já posso requerer esse divórcio. Doutor Gabriel, se os cônjuges se arrependerem depois de divorciarem, eles podem se arrepender e anular o divórcio? Como é que fica isso? Não, então, depois de divorciado, teria que casar novamente, né? Mas, partindo da premissa da liberdade das partes, de manter-se casado ou manter-se separado, o ordenamento dá essa liberdade para a pessoa casar, também dá para descasar e dá para casar de novo. Muita gente perguntando aqui, eu não posso relacionar, porque são perguntas do mesmo sentido. E ela pergunta assim, geralmente quando eu caso, doutora Ana, ela usa o sobrenome do marido, seja mulher, seja homem. Depois que eu me casar, eu sou obrigada a tirar o sobrenome? Como é que fica essa regra hoje? Não, não é obrigada a retirar o sobrenome. Até porque o sobrenome está ligado ao direito da personalidade da pessoa. Então, o sobrenome, eu digo sempre, é um elo de ligação entre a pessoa e a sociedade. Então, ela não precisa retirar o nome depois de divorciada. Doutor Gabriel, muita gente perguntando aqui sobre guarda do filho, se divorciou, se mudou essa questão de guarda, se a guarda é sempre para a mulher. Muita gente perguntando nesse sentido. O que é que o senhor pode orientar o telespectador? Então, a guarda de menores, ela pode ser unilateral, como também pode ser compartilhada. Em 2014, nós tivemos uma mudança legislativa que deu uma maior primazia, uma maior prevalência à guarda compartilhada. Partindo da premissa que é importante para ambos os cônjuges, ou para a criança, a participação de ambos os cônjuges na vida dela. Mas seria possível a guarda unilateral, seria possível a guarda compartilhada também, mas dando-se prevalência a essa. E sobre a pergunta, Romulo, embora a gente tenha uma cultura da criança ficar com a mãe, embora a gente tenha essa cultura, o princípio norteador é sempre do melhor interesse da criança. Logo, aquele que atender as melhores condições para desenvolvimento, para educação, para saúde, para os cuidados, é quem deve ficar com a referência domiciliar para a criança em se tratando de guarda compartilhada. Olha, muita gente perguntando o seguinte, como é cálculo de pensão alimentícia para os filhos? E também perguntando o seguinte, ex-cônjuge pode receber pensão? Não existe valores pré-estabelecidos. O juiz vai levar em consideração o binômio possibilidade e necessidade. Ou seja, possibilidade de quem presta os alimentos e necessidade de quem os recebe. Então, com base nesse binômio, da possibilidade e necessidade, é que o juiz vai fixar o valor da pensão alimentícia. A outra pergunta, se cônjuge, se ex-cônjuge tem direito à pensão? Tem sim. Tanto o homem quanto a mulher tem direito de pleitear alimentos, desde que comprovada está sua necessidade em receber. E que necessidade é essa? Eu vou dar um exemplo, que não tenha condição de trabalhar, que sofra de algum problema de saúde. Então, nesses casos específicos, o ex-cônjuge vai ter sim direito de receber a pensão alimentícia. Doutor Gabriel, muita gente perguntando aqui sobre inventário e perguntando assim, quem são as pessoas legítimas para abrir o inventário? E se tem tempo, por exemplo, a pessoa faleceu e ela tem que abrir de imediato, pode esperar, às vezes não tem condições de abrir. Como é que funciona essa regra? Então, o Código de Processo Civil traz um prazo para abertura do inventário, que se não obedecido, os herdeiros vão pagar, inclusive, multa sobre o ITC-MD. Além disso, perdão, a primeira pergunta é quem pode abri-lo. Quem pode? Quem são as partes legítimas? O CPC que a gente diz, é o Código de Processo Civil, ele traz um rol de quem seriam as pessoas legitimadas a abrir, colocando em primeiro lugar aquela pessoa que estivesse na posse ou na administração dos bens, assim como o cônjuge, o herdeiro, o legatário, o herdeiro testamentário, enfim. Doutora Ana, tem muita gente perguntando o seguinte, quem é a pessoa abrir o inventário? Muita gente diz que tem, às vezes, discussões porque senão ia fazer em cartório. Então, geralmente, quando usa o poder judiciário, é porque não é sempre um consenso. E pergunto aqui, se por um acaso, quem pode ser escolhido pelo juiz ou se é um acordo para ser inventariante, que vai responder ou não pelo processo de administração até a decisão judicial definitiva? Meu amigo Gabriel já respondeu essa pergunta, quem são as pessoas que podem ser nomeadas inventariante? Quem abriu primeiro e consta nesse rol do CPC, do Código de Processo Civil, é que vai ser nomeado inventariante e aí vai ser o responsável pela administração de todos os bens. Existe inventário para quem não tem bens, a pessoa falece, é obrigada a fazer. Como é que funciona essa regra, doutor Gabriel? Então, Romulo, a perspectiva hereditária, ela traz uma ideia de herdar-se o montante ativo, mas também o passivo. Ou seja, se o falecido deixou um patrimônio, um imóvel, uma cobertura, um carro, isso deve ser recebido pelos herdeiros. Mas as dívidas também. Se as dívidas forem superior ao ativo, os herdeiros, contudo, não vão responder por esse passivo. Logo, vem a ideia do inventário negativo, que seria um inventário para se gerar uma escritura demonstrando que os herdeiros não receberam nada, dando uma maior proteção caso os credores, aquelas pessoas que tinham dinheiro a receber da pessoa falecida, venham postular alguma demanda contra os herdeiros. Olha, doutor Ana, tem um cidadão que é de Caporã, ele diz o seguinte, que tem um terreno e se ele se separar, ele é obrigado a vender esse terreno para dividir com a esposa que ele tem hoje. Ele disse que não quer desfazer isso não, mas já está perguntando, está assistindo o programa, quer tirar essa dúvida. Deixa a mulher escutar, né? É verdade. Bom, antes eu preciso saber qual o regime de bens adotado no casamento. Se ele tiver adotado o regime da comunhão parcial de bens, então esse terreno vai ter que ser vendido e partilhado entre os cônjuges na proporção de 50% para cada um. Certo? Então, se ele se divorciar, que ele está dizendo que não quer, mas se ele quiser um dia se divorciar, ele vai ter que vender sim, obviamente se tiver litígio. Então, ele vai ter que ser vendido o terreno e partilhado na proporção de 50% para cada cônjuge. Doutor Gabriel, tem uma telespectadora que ela não se identifica, ela diz assim, gostaria de saber que eu não comparese à audiência de divórcio, porque meu marido me traiu. Eu vou ter algum prejuízo? Então, tem a audiência de conciliação e tem a audiência de instrução. O novo Código de Processo Civil, ele disse que a revelia se aplica no caso de não apresentação de defesa no tempo hábil. Se ela não comparecer à audiência de conciliação, mas apresentar a defesa no prazo hábil, ela não vai implicar nos efeitos da revelia, que significaria dizer a confissão ficta de todos os fatos alegados pelo autor da ação. Por outro lado, ela pagará uma multa por litigância de má-fé, uma multa estabelecida pela falta injustificada na audiência, caso ela não tenha apresentado petição em sentido contrário e que, salvo engano, é de 2% sobre o valor da causa. No próximo bloco, vamos continuar conversando com os advogados especialistas, doutor Gabriel Honorato e a doutora Ana Carla Lopes. Fica com a gente, vamos a um rápido intervalo comercial, não muda de canal, voltamos já. O que vale mais para você na hora de escolher onde morar? Serviços Pay Per Use, Car Wash, Laundry Café, Move Top Cinema? Escolha o MHS 31. Fuja do padrão no Jardim Luna e descubra o que vale mais para você viver em uma saia. Dona Regina comprou uma casa, o sobrinho de uma amiga foi quem indicou. Quando foi ver não tinha escritura, ele não tinha creche e ela se lascou. Seu Valdemiro comprou um terreno, o vendedor falou que estava tudo certo. O tal terreno tinha mais de um dono, o vendedor sumiu e deixou no abandono. Não se arrisque com qualquer pessoa que se diz corretor de imóveis. Escolha profissionais responsáveis. Exige a comprovante de irregularidade junto ao Cresce Paraíba. Corretor, se for sem Cresce, esquece. O que vale mais para você na hora de escolher onde morar? Spa, cinema dentro do condomínio, quatro suítes e aquela vista linda para o mar. Palapso de Toscana. Luxo e exclusividade no altiplano. Descubra o que vale mais para você viver em uma saia. Estamos de volta e você confere agora no Momento Imobiliário mais uma dica inédita com o jornalista Carlos Kleina. Confira. Olá, as plataformas digitais chegaram para ser uma ferramenta para você, corretora e corretor de imóveis. Destaco a que permite ao cliente fazer um tour de 360 graus dentro do imóvel, sem a necessidade de conhecê-lo presencialmente. Isto poupa tempo, confere uma dedicação maior do corretor que permite ao seu cliente este conforto e mostra a sua interação com as novas tecnologias. Portanto, aproveite as tecnologias à sua disposição. Elas vieram para ficar e ser um grande apoio de venda para você. Sucesso! Até a próxima! Você quer sair do aluguel? Não perca tempo! As oportunidades agora são da Construtora Tropical e da Delta Engenharia. Acompanhe! A Construtora Tropical traz aquele apartamento para você que tem a família um pouco maior e quer um ambiente mais com qualidade e, é claro, estrutura. Lúcio, conta pra gente. É isso mesmo. A Construtora Tropical lançou no Valentina de Figueiredo o Parque Tropical. É o único empreendimento, Rose. Com três quartos, área de lazer completa, são duas piscinas, churrasqueira, salão de festa, quadra poliesportiva, tudo, tudo que você precisa para morar bem. Então, você que está nos assistindo agora, como o Rose falou, precisa de um apartamento um pouco maior, não tem outra opção em João Pessoa. É o melhor empreendimento da zona sul de João Pessoa, é o Parque Tropical. Três quartos, R$ 129 mil, com documentação inclusa. E lembrando, no final de semana, a gente tem plantão com correspondente bancário. Então, você leva a sua documentação, a gente aprova a sua carta de crédito na hora, Rose. Então, meu amigo, minha amiga, o que é que você está aguardando? Liga para a gente agora, 988-774-348 e agende o melhor dia e o melhor horário para a sua visita. Ondas do Atlântico é mais um lançamento da Delta Engenharia em um bairro nobre da cidade, não é isso, Patrícia? Isso mesmo. Ondas do Atlântico Residência Flat. Que nome lindo, né? O melhor da Delta Engenharia, o melhor da região sul, aqui na praia. É uma oportunidade de você vir conhecer, ou melhor, você vai vir nas imagens, as obras estão em ritmo acelerado. Então, vem conhecer Ondas do Atlântico Residência Clube, com piscina na cobertura, salão de festas, academia, call work, espaço gourmet, espaço kids, lavanderia compartilhada, tudo que é a do melhor. As novas tecnologias, como os ambientes compartilhados com automação, energia fotovoltaica. Então, vem pra cá, vem conhecer o Ondas do Atlântico Residência Flat, a 500 metros da praia. O sucesso da região sul, agora na praia. E as condições e os preços, eu lhe convido a vir aqui no estando de vendas, conversar com os nossos corretores e tirar todas as dúvidas. Delta Engenharia, certeza de qualidade. Ficou interessado? Então, ligue agora. Os corretores de imóveis estão todos de plantão. Vamos continuar a entrevista com os advogados Gabriel Honorato e também com a doutora Ana Carla. Ela pode responder a você através do WhatsApp 998-5428-57. Quero só informar que é só por WhatsApp. Ligar aqui, a gente não tem como atender. Muitas perguntas, doutor Gabriel e doutora Ana. Eu vou começar aqui por uma pergunta interessante. Tem um cidadão que diz que se casou, doutora Ana, e num regime de casamento, que ele não diz aqui qual é o regime. Ele pergunta se durante esse período de casamento pode mudar o regime. Ele pode, sim, mudar o regime, certo? Desde que seja judicialmente e que comprove os motivos dessa mudança, até para não prejudicar possíveis credores. A Ana aqui pergunta, doutor Gabriel, o seguinte. Eu sou separada há seis anos, tenho dois filhos e dei uma casa e não foi pela justiça. Quer saber se ela tem direito à pensão para os filhos. Ela é separada. A Ana disse que ela é separada há seis anos, tem dois filhos. Que não, essa separação é de fato, ela não foi no poder judiciário. E se tem direito à pensão. É, se ela teria direito à pensão para ela ou para os filhos? Para ela e para os filhos. Para os filhos, naturalmente, sim. A obrigação alimentar vai até os 18 anos, até atingir a maioridade. Ou, em caso de o menor estar prestando universidade ou em alguma situação de necessidade latente, esse prazo pode se prorrogar. Para ela, como a Ana Carla já tinha dito antes, se ficar configurado que há uma situação de dependência econômica por parte dela, o grande problema é que já se passaram seis anos. Mas, a priori, essa seria uma situação que seria aplicada logo após a dissolução do vínculo conjugal. Tem uma cidadã aqui que diz que ela é viúva. Ela vai fazer um inventário por conta dos seus enteados. São quatro enteados. E se ela é obrigada a fazer esse inventário para dividir agora, rapidamente, os bens? Ela é obrigada, sim, a fazer esse inventário, certo? Para partilhar esses bens. Eu só posso dizer, afirmar qual a parte que cabe a ela, sabendo o regime de bens adotado por ela no casamento. Se ela adotou o regime, por exemplo, da comunhão parcial de bens, ela vai ser meira, metade dos bens adquiridos na constância do casamento, ela vai ter direito à metade por força da ameação. E será também herdeira da outra metade dos bens, concorrendo com os demais herdeiros. Doutor Gabriel, muito obrigado pela aula aqui do direito de família de sucessão. Tem muitas perguntas, eu vou encaminhar por um e-mail de vocês. Obrigado pela participação, principalmente o pessoal de Campina, que está nos assistindo aqui pelo portal t5.com.br. Quero deixá-lo com suas considerações finais e vamos trazê-lo novamente, porque esse assunto aqui bateu o recorde de tanta participação. Então, Romulo, primeiramente obrigado. Obrigado aos telespectadores pela participação. E queria aproveitar o incêndio para fazer um convite também para os advogados de programação que estejam assistindo e tenham interesse. Nós estamos lançando uma pós-graduação em direito de família e sucessões na Escola Superior da Advocacia. Quem tiver interesse, entra lá no Instagram da ESA-PB Oficial ou no site para se inteirar mais. Muito obrigado pela oportunidade, Romulo. Muito obrigado, Ana, pela colaboração também. E um bom final de semana a todos. Doutora Ana, muito obrigado pela sua presença. Um abraço a toda a família. Quero deixá-la com suas considerações finais. Eu que agradeço. Me sinto muito honrada por estar participando hoje aqui desse programa. Você é um querido, admiro muito você como pessoa, como profissional. Também meu colega Gabriel Honorato. E gostaria de aproveitar o incêndio, também fazer o convite a todos que se interessam a participar do primeiro simpósio paraibano de direito de família e sucessões. Famílias contemporâneas, valores e direitos do século XXI, que vai acontecer nos dias 15 e 16 de maio, lá no auditório do IESP. E aí serão temas bastante relevantes e eu acho que do interesse de toda a sociedade. Muito obrigada. A gente vai ficando por aqui, na certeza que no próximo sábado, pontualmente às 9h15 da manhã, estaremos de volta com mais um Tambaú Imóveis. Obrigado a todos pela companhia. Bom final de semana e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Tá bem, eu vou pôr. Tambaú Imóveis. Oferecimento. Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. COFES. MRV. Mais de 3 mil chaves entregues na Paraíba. Mais do que imóveis. Construímos sonhos. Delta Engenharia. Certeza de qualidade. Construtora Maçai. Vale mais pra você. Mariano Imobiliária. Novos tempos. Nova marca. Construtora Tropical. Construindo qualidade de vida. Ligue 839-8212-9289. É tempo de mais pontes e menos muros. Tempo de ser mais pessoa e menos máquina. De mais saúde e menos dieta da moda. De mais qualidade e menos quantidade. É tempo de fazer mais ou menos. De mais conhecimento e menos julgamento. É tempo de mais nós e menos eu. A notícia é ancorada em mais fatos e menos achismo. PortalT5.com.br. Tempo de não perder tempo. Casa comigo. Eu caso, eu caso. Uma paixão medieval. Medieval? Acho que já temos um tema aí. Eu queria ter uma batalha no casamento também. Seria muito legal. Prepare os escudos e as espadas. Eu quero que o Guilherme tire uma espada do bolo pra lutar com meu pai. Vamos viajar direto para a Idade Média. Você tem mil alianças bordadas em seu vestido. Neste sábado, 10h15 da noite, Fábrica de Casamentos.